Fala galera, tudo bem com vocês? Que bom vê-los novamente, estou aqui de novo, Thaís Classe, pra conversar com vocês um pouco mais de como foi a minha jornada, a minha formação. No vídeo de apresentação do canal eu só falei que eu sou gestora ambiental e mestre em ecologia, mas eu não expliquei exatamente como que foi esse caminho. Ele não foi uma linha reta assim, eu sempre quis ser pesquisadora, não foi nada disso, as coisas foram acontecendo. Então eu vim falar com vocês como é que eu me tornei mestre aos 24 anos, mesmo já tendo largado uma faculdade e começado outra. Pra começar do início, eu sempre me interessei pela parte das ciências ambientais, meio ambiente, preservação, essas coisas. Quando eu era criança eu vivia falando que eu queria ser do Greenpeace, que eu ia me jogar no mar pra proteger as baleias, e que eu ia me acorrentar a uma árvore na Amazônia pra não deixá-la ser derrubada. Era essa a ideia que eu tinha de meio ambiente. O tempo foi passando, eu fui estudando, e no ensino médio eu estudava numa escola estadual e não sei como foi parar lá uma vaga de Iniciação Científica Júnior. E de todos os alunos do colégio eu fui indicada pra essa vaga de Iniciação Científica. Ela era uma bolsa em que eu ia desenvolver pesquisas lá na Universidade Federal de Rio de Janeiro, junto com um pesquisador. Ou seja, eu no ensino médio consegui ganhar uma bolsa de Iniciação Científica, por isso Iniciação Científica Júnior. E no dia que eu fui lá na Universidade e ver, eu fui lá na parte administrativa e conversei com uma moça, ela me perguntou qual área eu tinha muito interesse, eu falei, ah, eu gosto da parte ambiental. Então ela me alocou no herbário. O herbário é um lugar onde tem as coleções de plantas, que é feita taxonomia, onde se fala qual espécie, qual gênero, essas coisas, e se guarda o material numa coleção. Bom, nessa época eu não podia imaginar o que ia acontecer a partir daquilo. Acontece que, a princípio, eu fiquei lá. Eu fiquei lá por dois anos, eu fiquei durante o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio, onde eu fiz o vestibular, e eu fui aprovada pra Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal de Rio de Janeiro. Acontece que quando eu entrei na engenharia e vi, não era exatamente o que eu queria fazer. Porque os primeiros anos de engenharia são iguais pra todos os cursos, praticamente, com aquela coisa de cálculo e tudo mais, e não era bem o que eu queria. Eu percebi que, tipo assim, eu ia demorar três anos pra começar a ver matérias aplicadas pra área que eu realmente queria. E que até lá eu só ia ver cálculo. Tá, Engenharia, eu já devia ter esperado isso. Bom, mas eu não sabia, e aí cheguei lá, me decepcionei, não era isso que eu queria. Então eu simplesmente tranquei, e aí eu fui procurar uma outra coisa pra se fazer. Porque eu não queria Engenharia Ambiental, isso eu já sabia, tinha certeza. Mas eu gostava da área ambiental, então o que fazer? Acontece que aqui de fora a gente tem um curso de Gestão Ambiental, é um curso tecnólogo, só duram dois anos. Então eu decidi trancar a universidade, né, tinha trancado a Engenharia, e fiz o vestibular pra Gestão Ambiental. Acontece que eu passei em Gestão Ambiental em primeiro lugar no Instituto Viana Júnior, em 2014, e aí comecei o curso, me apaixonei, eu realmente gosto da área ambiental, eu tinha certeza, e é um curso rápido. Concluí o curso, mas no ano final do curso eu fiz o estágio na Embrapa Gado de Leite, que é a Embrapa aqui de Juiz de Fora. Aí lá eu tive muito contato com pesquisadores, e cheguei e conversei com um dos pesquisadores que eu gostaria de fazer mestrado. E se por acaso ele poderia me dar uma carta de indicação, foi só isso que eu pedi. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Ele falou comigo assim, não, é claro, quando você for fazer, você pode sim vir aqui conversar comigo, que eu com o maior prazer faço a carta de recomendação pra você. Você já tem projeto? E aí eu disse que ainda não tinha projeto. E daí ele falou comigo assim, ó, seguinte, a gente aqui na Embrapa tem um projeto que já tá com fundo aprovado pela Fapemig, e que só tá esperando alguém pra desenvolver, e eu gostaria muito de não ter que devolver esse dinheiro. Já é tão difícil conseguir dinheiro pra pesquisa no país, né, então você conseguir aí não realizar a pesquisa e devolver é muito ruim. Então ele conversando comigo, ele, olha, eu vou te mandar esse projeto, se você se interessar, a gente tenta adequar ele pro seu projeto de mestrado. Eu vou pôr, beleza, então assim, caiu um projeto de mestrado no meu colo. Lembra da minha bolsa de iniciação científica júnior? A professora que era a minha orientadora dessa bolsa de iniciação júnior, ela é uma das professoras do programa de mestrado em ecologia da UFJF. Nisso, ela fez o meio de campo e me apresentou a um dos professores que faziam parte do projeto, e que logo em seguida virou meu orientador. Aí foi isso, no último ano da gestão ambiental, eu estudei pra caramba pra prova de conhecimentos específicos, pra seleção do mestrado, o projeto eu já tinha, o orientador também já tinha me aceitado. Então ótimo, fiz a prova, passei na seleção, então me formei em gestão ambiental no final de 2015, no início de 2016, eu já estava fazendo a matrícula do mestrado. O mestrado, ele normalmente duram dois anos, né, 24 meses, o meu eu tive alguns problemas e precisei de pedir uma prorrogação, então ele durou, acho que 26 meses, porque era pra eu ter terminado em março, e eu terminei em maio, foi algo do tipo assim. Então agora, em maio de 2018, eu finalmente defendi o meu projeto, que era sobre pegada hídrica na produção de leite, e além do meu diploma de mestrado, eu também entreguei os resultados pra Embrapa, que também precisavam desse projeto pronto. Bom galera, o que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje era isso, então assim, se vocês escolheram um curso muito novo e acham que não é isso, não fique empurrando com a barriga não, gente. É preferível o quanto antes vocês decidirem, trocarem de curso e fazer o que vocês realmente gostam, do que ficar num curso empurrando com a barriga, você não vai ser um profissional feliz. Então assim, me conta nos comentários o que vocês acharam, me fala de algum conteúdo específico que vocês querem que eu explique pra vocês, que eu vou estar fazendo o vídeo. Clica no curtir se vocês acharam interessante, e se inscreve no canal também, compartilha pra todo mundo, clica no sininho, que assim você ativa as notificações, e é sempre avisado quando eu postar um vídeo novo no canal. Um abraço e até o próximo vídeo então! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho